Mariana, Brumadinho, Mariana, Brumadinho Bom dia a todos, eu sou a Mônica, sou moradora e atingida de Pedro Rodrigues O crime que aconteceu em cinco momentos foi nisso Eu espero que a comunidade de Sabino esteja unida para não deixar com o que aconteceu com a gente O que aconteceu com o Mariana, se reivindicando que ainda você se identifica com o bem dele O bem dele é o poder que ele faz, a justiça ela é para quem tem poder e para quem tem dinheiro Infelizmente, nós estamos num processo muito difícil Onde quem já tocou a marquete, entrou o emprego, disse o quê? Porque a justiça é como em vez de todas as empresas Então, a nossa situação agora vai ser tudo judicial Para uma juíza que é favorável à empresa Isso, caso a audiência, fica mais claro para a gente Então, o que eu tenho a dizer para vocês Eles se unem para tentar não deixar com o que a HAC passa aqui em Tabira O que ela vem fazendo o Mariana e o Pedro Rodrigues E é informático Uma salva de palmas para essa companheira guerreira Que traz a denúncia Mas que tem um testemunho de andar caminhando com o seu pão A gente é dia 2 de junho de 2019 Aqui detrás da câmara, o Frei Gilvando Estamos em Tabira Aqui na 4ª mão-maria das águas e da terra da bacia do Doce E vem a delegação aqui das nossas irmãs atingidas lá de Bento Rodrigues É a Mônica e a Silmara Simária Do movimento Novos por Bento Rodrigues Lá em Mariana Mônica Por que Novos por Bento Rodrigues e o que vocês estão fazendo? O Novos por Bento é demonstrando o amor e o pertencimento que a gente tem Que a gente tinha e continua tendo pela nossa terra Bento Rodrigues É um movimento de resistência Para que a gente não deixe as empresas tomarem um pouquinho do que nos sobrou As nossas pernas Vocês voltaram e estão morando lá em Bento Rodrigues? Não, a gente infelizmente não Mas a gente vai todo final de semana e todo feriado A gente continua fazendo, celebrando as nossas festas lá Nossa festa de São Bento, de Nossa Senhora das Mercês, os aniversários Qualquer coisinha é sinal de comemoração Qualquer coisinha é sinal da gente estar lá Dentro do território Simária, vocês conseguiram resgatar algumas das casas lá? Uma casa da minha irmã, porque as que sobraram A empresa fez o favor de mandar saquear tudo Aí saqueou tudo A Samar Simária e Mônica Então esse movimento Loucos por Bento Rodrigues É uma forma de resistência Estando lá vocês estão mais próximas de todo o valor Histórico, espiritual e material que estava ali E lá é uma forma de repor as energias para continuar A nossa honra por justiça e por reparação justa e integral Sabendo que a gente tem as empresas contra E também a justiça Porque infelizmente a justiça é muito falha Ela existe para quem tem dinheiro e poder Que não é o nosso caso Mas a justiça de Deus Nossa, a gente tem certeza que não faz Bento Rodrigues é o nosso psicólogo Nosso psiquiatra Aí lá a gente repõe as energias Para, igual o Mônica falou, lutar contra as maiores do mundo Simária e você e Mônica Vocês fizeram questão de hoje, dia 2 de junho de 2019 Sair de lá e vir aqui em Itabira Participar dessa quarta Romaria das Águas da Terra Inclusive hoje era para a gente estar em Bento Aí nós fomos para lá na sexta-noite E voltamos ontem à noite para estar aqui hoje Como uma forma de denúncia E digamos um alerta, né Para que, apesar de desde o dia 5 de novembro de 2015 Que a gente vem pedindo Mas infelizmente, pelos últimos acontecimentos A gente não foi ouvido Porque se a gente tivesse sido ouvido Não teria acontecido ir para o Madinho E não estaria para acontecer em Barão E tantas outras, né E tantas outras bombas de relógio Que está para qualquer momento estourada Sim, e assim como nós fizemos em Congonhas Em 2017 Nós fomos lá denunciar Denunciamos O pessoal foi um pouco crítico com a gente Que precisa de emprego Sim, precisa de emprego Precisa da mineração Mineração que não mate Entendeu? Então assim Nós viemos aqui para denunciar mesmo Que a impunidade de Mariana Fez acontecer em Brumadinho E a impunidade de Mariana E agora de Brumadinho Vai fazer acontecer em várias E se não denunciar Se não parar essa mineração Que mata Vai acontecer sim E emprego que custe sangue Não vale a pena Não, não vale nada A Vale não vale nada A Samar é menos aí O que adianta a empresa te dar com uma mão e te tira com a outra E o problema é que ela tira coisas que ela não tem como repor O sossego, uma vida, os pertences, os nossos bens materiais e imateriais São coisas que assim Que ela tirou da gente E ela não vai devolver Por mais que ela endemice Ela vai estar sempre devendo a gente E devendo muito O que eles falavam com a gente Era que a gente podia dormir tranquilamente Que ela era monitorada 24 horas por dia Com os melhores profissionais E os melhores equipamentos Ou seja, os melhores Dá o resultado de Bento Dá o resultado de Brumadinho E tá quase sendo o resultado de Barão de Cocais E tantas outras que tá pra mim Mônica Alegria encontrar vocês aqui Obrigado por essa entrevista Vamos ampliar a voz de vocês Para que o grito por justiça de vocês Seja ampliado Obrigado Alegria o Banda Registrando aqui Entrevistando a Mônica Silmária Do movimento Loucos por Vento Rodrigues Em busca de minerais Toneladas de minerais Mataram milhões de animais Milhares de vidas morreram O profeta falou E o meu povo alertou Centenas de vidas morreram Dois rios morreram E a lama avançou Qual de nuvem infernal Acidente não foi Sabiam que não Mas tinham que produzir